Ok, atenção, a gente está de volta, são 12 horas e 45 minutos. Atenção, jogos pan-americanos com exclusividade pela sua Record, a partir da semana que vem. É exclusivo da Record. Que beleza. Ok, vocês podem ligar para a TV Itapuã, Rede Record Bahia e acompanhar todas as competições que serão disputadas em Guadalajara. Ô Adelso Carvalho, eu quero ouvir você, cadê você? Varela, quem está aqui, esse senhor, você conhece perfeitamente quem é, Varela? O seu nome é? Jorge Mamui. Foi goleiro de futebol? Com certeza. O que aconteceu com você? Eu tive um avocêzinho pequeno. Mas deixa eu sair com ela. Aí hoje você anda com a ajuda de uma muleta. Com certeza. Adelson, a Varela. Pede, peraí, a gente, o endereço dele aí para a gente encaminhar o sindicato dos atletas profissionais para cuidar dele, tá bom? Ok. Segura aí. Cadê você? Cadê você? Eu quero falar com o Guilherme. Cadê o Guilherme? Vamos nessa, Varela. Nós vamos fazer agora um balanço geral dos atendimentos que nós tivemos já na manhã de hoje aqui com os nossos parceiros. Por exemplo, no Pátio do Povo, nós tivemos 125 atendimentos. AP Vida, 180 atendimentos. Procon, 138 atendimentos. Ministério Público, 190 atendimentos. Tribunal de Justiça, 205 atendimentos. Pra Vem Cá, 189 atendimentos. Odontocista, 86 atendimentos. Coelba, 35 atendimentos. Fazendão, 141 atendimentos. Vivo, 210 atendimentos. Revita Lipurve, mais de 300 atendimentos. A criançada, cabeleleiros, mais de 200 pessoas foram atendidas, Varela. Que beleza, não é, Varela? O balanço geral retribui em forma de serviço o carinho desta gente bonita daqui da boca do Rio, Varela. Agora, Guilherme, nós estamos fazendo jornalismo, né? No IAPI foi feito um casamento. Havia uma celebração de casamento. E o corpo de Gabriel Santos Pires, um menino de 15 anos, morreu vítima do tiroteio que aconteceu no bairro após o casamento. Você de casa vai ver agora também, veja aí. O adolescente estava neste local, em frente a esta travessa, que dá acesso a uma invasão do IAPI, quando foi surpreendido por 15 homens armados. O jovem estava próximo a uma casa, onde acontecia uma festa de casamento. O grupo já chegou atirando e Gabriel Santos Pereira foi atingido com dois tiros. A avó da vítima, desesperada, só pede justiça. Eu quero que a justiça procure esses homens. Eu quero que esses policiais procurem esses homens, meu Deus. Onde é que esses homens pararem para matar mais gente? Onde é que esses homens tirarem a vida de mais gente, meu Deus? Uma outra pessoa também ficou ferida com os disparos. De acordo com a polícia, o crime aconteceu como represália a uma tentativa de homicídio ocorrida horas antes, quando um adolescente de 17 anos foi baleado na marriga, depois de uma briga de rua. Ele foi socorrido e levado para o hospital Ernesto Simões. Policiais da 2ª Delegacia, na Liberdade, acreditam que um conhecido traficante do bairro, de prenome Neidson, esteja envolvido com o tiroteio. Ok, é triste ter que dizer isso. Olha, a TV Itapã, a gente começa às 6h30 da manhã com o Bahia no ar. Logo depois eu chego com o Balão Geral às 7h15. Às 11h nós temos o, hoje em dia, Bahia com o Mi Pimenta e Ana Paula. Meio dia o Bocão até 2h. Agora o Vadel se volta às 2h e à noite nós temos o Bahia Record. E é isso que a gente viu agora, a gente vê o dia inteiro agora em Salvador. E a gente precisa dar um cartão vermelho para esta violência estúpida que nós estamos convivendo. Agora vamos falar de alegria, vamos lá? Vocês querem Flavio e os barões? Eu vou sair do palco, a gente vai incendiar de novo. Cadê o Flavio? Cadê esse cara? Flavio e o Flavio Flavio e a Flavio É isso aí, beleza. Flavio e a Flavio Então mãe, quer... Eu queria que você pensasse em uma mulher gostosa. Já pensei. Pensou? Eu aposto que você pensou naquela mulher Na pegada de vete Toda dela inteira que trabalhou na praia E se prepara pro verão? Exatamente Será que você sabe disso? Ah, eu adivinhuei fazer Mas o que vai ser feito até agora? Vai mudar toda a sua concepção com relação a mulher gostosa Então deixa o que eu falo Bom dia, netinho E pode até estar um pouco distante Do padrão que você quer Mas ela é tão sexual Afinal, é mulher E o rebolado no corpo Que faz o negão ficar louco Que nunca pro rui Eu vou logo dizendo Não sabe o que está perdendo E é gordinha Mas é gostosa É gordinha Mas é gostosa Tão gordinha Mas é gostosa E é gordinha Mas é gostosa Ela é gordinha Mas é gostosa Mas é tão gordinha Mas é gostosa Tão gordinha Mas é gostosa Deixa aí Então comenta 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 aí Vai, vai, vai É gostosa Essa parte agora, parceiro É pra aqueles caras Que vivem sonhando com aquelas Mordenas de magrelas Aham Só que dentro de casa Tem uma deli-deli Na pegada de preta gil Igual a preta gil? Ah, tua gil sensual Então vai vai eu Não vai eu Não vai eu Ela tem um papo legal Afinal ela é tão sensual Ela que preenche sua cama Toda noite diz que te ama Eu vou lhe dar um palpite Mulher perfeição não existe Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter celulite Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter celulite Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ser Mulher tem que ter barriguinha 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 Mulher tem que ser Gordinha Mas é gostosa Mas é gostosa Eu acho que é gostinha Mas é gostosa Mas é gostosa Eu acho que é gostinha Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Já sabe, já sabe Como é que é o processo É a sujeira do barão Não queiram Não queiram bater forte na mão desse homem não Que o bicho pega Quitando e batendo essa mesa Meu Deus do céu Flavio Agenda de shows Como é que tá? Olha, na verdade A gente tá se programando Pra fazer nossos ensaios Que vai ser lá no castelo Ia ser agora em outubro Oi Ah a camisa sua ali Ah a camisa Filma ali Filma ali Filma ali o fã do barão O barão Os barões Exato Vai começar todos os domingos A partir de novembro Pedi desculpa rapaziada Que eu anunciei que ia ser em outubro agora Mas em outubro já deu tchute Os patrocínios que a gente articular Não deu certo Mas meu parceiro Magno Penga já tá resolvendo Pra Agora começar nossos ensaios Até o carnaval Telefone pra show Flavio 071 É 71 071 9191 7766 Pera aí 9191 7766 7766 Fácil, fácil Procurar onde é o Dalcon Que tá tudo em casa Eu posso ir embora Ele quem? Hã? Eles podem ir embora Vocês querem mais Eu vou embora Ai meu Deus Rapaziada da barca aí Suigueira do barão Abre os versos Abre os versos Abre os versos Direita, esquerda E forte Você quer que eu venha Vamos embora meu irmão O negócio agora é o forte Você quer que eu venha O Gertrude O Gertrude O Gertrude Cocante Recheio de ciclonagem Música é a potência Pra vingar O Gertrude O Gertrude O Gertrude O Gertrude Recheio de chocolate Use e quero Abre os versos Abre os versos Abre os versos O Gertrude O Gertrude Você quer um forte Você quer um forte Isso aqui é Alô do Gertrude Obrigada, Gertrude Tá todo mundo em casa A compadre Marlon Sim, ele é varão O Gertrude É hã Música é a potência Vcoste Vox 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.